Eu acho que o que pode te fazer se sentir rico de verdade é você comprar aquilo que você quer. Quanto tempo eu consigo sobreviver com isso se eu não trabalhar mais? Como eu falei, depende muito da ambição da pessoa e do que ela pretende gastar. Tem gente que ficaria absolutamente tranquilo sabendo fazer alguns investimentos com 5 milhões de reais pro resto da vida não precisar trabalhar. Outras pessoas vão falar, pô, 50 milhões, 100 milhões. Depois que você atinge 33 milhões de dólares, pessoas que têm essa grana têm o mesmo estilo de vida que qualquer bilionário. Cara, você tem seus 33 milhões, 35 milhões de dólares, você tem praticamente a vida que o Elon Musk tem. Então, muita coisa é métrica de vaidade, é número.